Percebe o bem Ele acaba de se integrar à Academia Brasileira de Letras Ele é um dos nossos imortais Antônio Cícero, com todo o respeito Percebe o bem Antônio Cícero, o homem da poesia, o homem que a gente conhece há tantos anos O Mãs de Ipanema, não tem jeito Antônio, como é que você vê o mundo tão violento hoje em dia? Como é que é fazer a poesia? Não, a gente faz poesia justamente como se fosse por uma outra dimensão A arte, a poesia de maneira geral Não está simplesmente retratando o mundo Mas há um lado utópico na própria arte, eu acho, na poesia Em que você faz uma coisa que, na verdade, como se fosse uma proposta de um outro mundo As crônicas estão mudando, as crônicas estão negativas A poesia não pode ser negativa A poesia é o coração, é emoção, é amor É verdade, é verdade É que trata de todas essas coisas Na verdade, ela não é, digamos assim, você quando lê um poema Você entra, ou quando você escreve ou quando lê Você entra num outro mundo, entendeu? É uma outra dimensão É muito diferente de quando você lê uma notícia de jornal Uma notícia de jornal é um outro clima, inclusive A maneira de ler é outra, né? Porque você está, na verdade, realmente usando a sua inventividade A sua criatividade ali ao fazer aquilo Parabéns pelo seu trabalho, sempre ímpar E você é que perpetua nós no teatro e você na poesia Então, esse casamento é muito importante Teatro, poesia e música É verdade Nós já somos sobreviventes aí É isso mesmo Obrigado e sucesso Muito obrigado